Eu sou de me agduo, eu sou de me agduo, eu sou de me agduo, eu sou de me agdua, mas já passa o braço Joguinha, vem, que entra na boca, que tenta na boca, que entra na boca, que faz nem nada Eu sou tão viciado em sexo, não pode fazer assim, que é de soda, fode, 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 fode Eu sou Felipe, não sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, sou bata, sou bata, sou foda, bata, bata, bata É tu, meu moleque, que tá fazendo esperanças, xereca? Eu sou tão viciado em sexo, não pode fazer assim, pede, soca, fode, 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 fode Eu sou tão viciado em cigarro fede, eu sou t*** Eu sou tão viciado, bando para preparar o quarto. Que tanto perdido, fode, 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 fode Tchau, tchau, tchau